Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavorar essa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, presta em ouvir as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor. Que reina para sempre em vossa glória, com vós, meu Espírito de amor. Meu corpo no repouso está tranquilo. Música 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 Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente e que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Música Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi como Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos. O que voltamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi como Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos Senhor nosso Deus, após as fatigas de hoje Restaura em nossas energias por um sono tranquilo Afim de que por vós renovados nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço Por Cristo nosso Senhor, Amém Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Ao povo que caiu socorre exorta Pois busca levantar-se virgem pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós ouvir suave O anjo te saudando com seu ave Nascendo o Criador da Criador da Criadora Amém Legenda Adriana Zanotto